E aí galera do YouTube, salve salve, eu tô falando e hoje é um jogo novo, não novo, não tô novo assim. Vão no canal e hoje o que eu trago pra vocês é Dark Souls. Acabei de montar minha classe, nome, kk, sexo masculino, pyromancy, Meister Kill, Slim. E vamo que vamo, vamo começar. Galera, esse jogo é muito épico, muito épico. Um jogo extremamente fodástico. Vamo cortar cutscene, né, porque vai saber dar de artilatorais. Galera, eu vou mostrar pra vocês a parte do tutorial hoje, só pra tutorial, primeiro boss, tudo. Primeiro boss não, não considero qual primeiro boss, é um tutorial simples. Vamo mostrar pra vocês como é que é e... Quarta-feira que vem eu trago o primeiro boss do Dark Souls. Vai ser aí, vamo ver se vão gostar ou não. Pra ver o feedback de vocês, né, sabe. Não nessa série, nesse jogo. Vamo ver como é que vai ficar. O tutorial aqui é bem simples, tutorial, tem um aqui no chão. Então... Ai, ó. Taki, R1. Vamo bater um pouquinho de canha aqui, cortado. Ele tá quietinho, mexendo com ele. Olha que épico, galera. Muito bom, Dark Souls, muito bom. R2. Vamo correr um pouco, né, galera. Galera, esse jogo que eu usei, acho que, cinco vezes. É, cinco vezes aqui, esse jogo, já. Então, já tomei, vai ser, fazer uma série, vai ser um detonado. Ou... Uma guia, acho que eu vou me chegar no bosque. E eu já toco a DLC, também, aqui, da... Do Artorias. E eu vou parar, esse jogo é em Final Link, o coração de Dark Souls. Galera, esse jogo é muito épico. Muito lindo, muito lindo. E eu to esperando loucamente, loucamente, pro Dark Souls 2. Espero que lance para a geração atual. Bem provável que não. Olha, galera, ali em cima, que épico. Tamo aqui, pra trás, pra vocês verem. Então, vamos embora. Embora, morroida! E aí, vamos embora. Galera. Fogueira, bem-vinda. Sempre para eu ir de uma fogueira. Vamos que, vamos lá. Para cá, para cá, para cá, para cá. Oh! É a primeira arma. É a primeira arma? É a primeira escudo, nossa. Escudo verde madeira. Deixa eu achar uma coisa já velha, né? Não tem nada pra cá, né? Nunca teve. Corre, 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 corre. Primeiro machadinho. Primeira arma. Ah, galera, vocês veem o level que eu tô. Começando o level. Ops. Um. Summer canto. Ali, level. Ali, ó. Ali no canto. No teu canto. Direito. Ali escrito level 1. Vamos pra esse fio de quem? Suja a pareja que fugiu. Aqui em cima. Ah, aqui tem o backstab e não deu. Tudo bem. Não, não. Não. Como é que? Ó, galera. Um. Um, dois, três, três. Sobe a escada. Debole sendo. Corre, desce. Ah, abri uma parede. Mas se quiser fazer isso aqui, ó. Também faz. Ah, vai dar na mesma. O bom é quando você voltar aqui. Você vai ter que voltar aqui. Ele não vai estar aqui para o seu saco. Peguei o flash. A chave. E vamos subir. Subi, 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 subi. Subi, 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 subi. Backstab. Assim que eu gosto. Coitado dele. Olha aí. Tá até dói minha galera. Mas. Estou aqui para matá-lo. Galera. Esse jogo aqui é um jogo muito difícil. Muito difícil. Vamos dizer-se que não é para qualquer um esse jogo. Você vai morrer muito jogo. Morrer muito, muito, muito mesmo. Você vai se acostumar com a morte. Vai ser uma coisa normal. Porque você vai morrer muito em esse jogo. Opa, errei. Não. Não. Você viu já né. Tente o drama. Ai. Esqueci dele. Olha galera. Aqui tem um desses carinhas chatos aqui. Onde vamos matar ele agora. Tira ele ali quietinho né. Tira ali. Vamos partir para o que interessa. Galera. Esse é o boss do. Tutorial. Vamos machadar na cabeça. Hahaha. Galera. Eu recomendo ficar perto desse boss. Perto, perto, perto. Tira o foco. E. Senta para o lado nele. Mas cuidado. Ih. E é bom se eu. Ai. Tira ali. Deixa eu correr um pouquinho pra cá né. Se não vai me matar. O bom de ser para o menino. É. Isso aqui. Fogo nele. Burn. Burn. Queima. Mais uma. Outra. Perdida. Morreu. Esse foi o primeiro boss galera. Galera. Foi. Um boss. Esse boss. Aqui sempre é um boss. Muito fácil. Muito fácil. Não considero como o primeiro boss aqui. É tipo de um... Tutorial mesmo. Agora vamos correr aqui. Pera pra vó. ... 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 Um dia... Então, galera. Chegamos em Firelink. Eu vou fazer uma... Verdura. Vou montar alguns carinhas em Firelink. Pegar algumas folhas aqui. Deixa eu pegar... Humanity que tem aqui. Tem uma humanidade aqui. Humanidade Turbo. Três humanidades, então. Vamos usar... Não, vou montar uma, né? Galera, pra que serve a humanidade? Não, não. Eu já falo mais ou menos. Eu venho aqui. Reverso. E você fica vivo, porque... A minha carinha feia. Algumas tão bonitas agora. Ah... Vou dar uma espuradinha por aqui. Rapidamente. Rápido. Se não ficar muito longo. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. A galera tem isso. Cara, aqui eu vou trazer... Depois eu vou explicar direitinho. Que eu vou ficar aqui depois. Tá, mas depois eu explico pra vocês. Então, eu vou conseguir pegar alguns ínteis. Aqui. Tipo... Essa Souls. Essa é boa. Aqui vocês vão ficar com medo. Vai descer de boa. Não tem nenhum buraco. É isso. Então... Vou colocar cinco baús aqui. Eu vou contar. Eu vou contar aí. Um baú. 2... Acho que é 4, galera. 3... O que é isso? Caminhada Ixi, que eu acho que falei que ia da bosta Ih, corre pra cá, corre pra cá, sai caveirinha chata Miau, hahaha Corre, corre da caveira, corre da caveira Uou Ah, vocês vão ouvir? Será que vão ouvir? Tuvei a fogueira? É, tem inimigo perto Ah, quando a fogueira estiver sem apagada, senão não consegui sentar, né? Ah, não consegui sentar Ae Vamos pegar Tem um item em cima e um item em cima da ponte Vou lá pegar aqueles itens E outra para Aqui embaixo que Vou ver se é o vídeo que quer, quero encerrar o vídeo aqui embaixo Vem aqui, vou te queimar Burn, burn Queima, 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 queima Queima Você também vai ser queimado Você também vai ser queimado Você também vai ser queimado Agora eu vou ter aquele em cima Cuidado com esse carinha chato Eu falei que ele é chato Primeiro E você Ai, cara chato, vai atacar fogo em mim Toma um Aftos E você, velho Ai, não morreu Morreu Agora ele caiu Agora ele caiu Embaixo E você, cara chato Então Machada na cabeça Haha Vou pegar o itapinho em cima primeiro Ali no fundo tem uma souza aqui nesse corpo É que nem eu também tenho uma souza, acho Deixa ver Ele guarda Tem um ratinho Ratinho chato Machada na cabeça Pronto Certo Ele é embaixo Tem um gatinho Aqui Ai, tem um cara aqui Ah, fica viva ainda To amostando a cabeça Ai Deve ter machudado Coloca um a efter Tem mais um gatinho Tem mais um carinha aqui Vai chegar lá, vai chegar lá, chegou Vai chegar lá, vai chegar lá, chegou Chegou Pelas Unidas Tem um item, acho que aqui é uma source, tá bem? E tem um item ali na ponte, ali ó. Ou até ela pegar. Pulou, bela pingou. Galera, eita, muita calma nessa hora. Aqui, aqui tem um anel. Ring of Sacrificio. Lina de Sacrificio. É bom vocês não usarem esse anel aqui. Muito não, vamos usar esse anel agora. Deixa o anel pra lá mais um final. Então, vamos pular aqui novamente. Pula, 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 pula. Pela pingou. Eu gosto assim, meu garoto. Então, vamos descer aqui correndo. Corre, corre. E deixa eu ver, acho que aqui vai nem que tem mais nada. Então galera, deixa eu acabar olhando pra aquela árvore ali. Essa árvore. Essa árvore. Vou ficar ali embaixo. Como eu vou aqui? Vou ficar ali embaixo. Não quero falar com você. Sai. Ae. Então. Galera, o vídeo de hoje vai ficar por aqui. Então. O próximo te ajudar. Que se eu vou. Irei matar o próximo boss. O primeiro boss, teoricamente. Então galera. Então é isso aí. Cauê falando. Cauê vazando. Então. Falou. Fui meio. . Amém.